Resolvendo agora a questão 78 da prova de ciências da natureza do ENEM de 2011. Questão aqui da prova amarela. Segundo dados do Balanço Energético Nacional de 2008 do Ministério das Minas e Energia, a matriz energética brasileira é composta por hidrelétrica 80%, termoelétrica 19,9% e eólica 0,1%. Nas termoelétricas, esse percentual é dividido conforme o combustível usado, sendo gás natural 6,6%, biomassa 5,3%, derivados de petróleo 3,3%, energia nuclear 3,1% e carvão mineral 1,6%. Com a geração de eletricidade da biomassa, pode-se considerar que ocorre uma compensação do carbono liberado na queima do material vegetal pela absorção desse elemento no crescimento das plantas. A absorção acontece aí no processo de fotossíntese, certo? Entretanto, estudos indicam que as emissões de metano das hidrelétricas podem ser comparáveis às emissões de CO2 das termoelétricas. No Brasil, em termos de impacto das fontes de energia no crescimento do efeito estufa, quanto à emissão de gases, as hidrelétricas seriam consideradas como uma fonte. Bom, a emissão de metano das hidrelétricas, né, diferente aí das emissões de CO2 das termoelétricas, né, elas não são amenizadas aí com a captura desse gás, né, como eu disse aqui, ó, o carbono é capturado através da fotossíntese, né, e do metano não tem um processo de captação do metano. Então, as hidrelétricas seriam consideradas como uma fonte de energia o quê? Poluidora, tá? Alternativa D, na prova amarela, uma fonte de energia poluidora colaborando com os altos níveis de gases de efeito estufa em função do seu potencial de oferta, ok? Então, questão 78, uma interpretação aqui do texto, tá? A resposta alternativa correta é a alternativa D. Um abraço.